E aí, mano, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando como que você pode estar conseguindo pegar esse boné aqui, tá? Bom, para você pegar esse boné, você vai ter que vir nesse evento aqui. Eu vou estar deixando o link do jogo. Quando você estiver aqui no jogo, você vai clicar em Lobby, tá? Vai estar clicando aqui em Lobby e você vai estar fazendo uma sala. Em cima do botão verde tem aí um botão para você estar fazendo uma sala. E você pode deixar nessas configurações mesmo e estar apertando em Start, tá? Você tem até dia 16 para estar conseguindo pegar esse item aqui, tá? Então você vai estar clicando aqui em Start. Você vai estar esperando aí que você está sendo teletransportado para outro jogo. Bom, eu fui teletransportado, né? Vai aparecer aí uma cutscene. E você pode estar apertando espaço para você estar pulando, tá? É, mano, você vai ter que ter sorte porque eu acho que tem vários lugares que você acaba nascendo, tá? Então, eu recomendo você ir no Mudando de Jogo, ir no Servidor VIP, tá? Até você achar esse lugar aqui, ó, beleza? Você vai ter que vir nesse lugar aqui. Aí vai ter uma seta, certo? Você vai estar seguindo aqui, ó. Você vai vir... Ó, a seta está aqui. Você vai vir desse lado aqui, beleza? Depois você vai estar vindo aqui. Aí vai aparecer... Ó, você pode ver que tem os dois aqui. Tem aqui metálico. E agora você vai estar vindo aqui, ó. Agora é bem fácil. É só um caminho tudo fechado, tá? Você pode estar acabando correndo aí, ó. E aqui você já vai estar ganhando aqui o item, tá? Fica logo nessa salinha aqui, ó. Então, você pode ver aí, ó. Você vai vir aqui e você já recebeu aí o item, certo? Então, você vai lá no catálogo, ó. Esse aqui é o item. Vamos recarregar aqui a página. E você pode ver que eu já recebi ele, beleza? Então, esse é o vídeo. Toma que você tem gostado. Se você quiser. Agora é o meu servidor do Discord. Dá like aí, compartilha. E é isso, mano. Ficou todo mundo com Deus. E fui! E é isso.